Olá pessoal, tudo bem? Olha só como é fácil fazer um vaso imitando o tronco a partir de um tijolo usado. É isso mesmo, a partir de um tijolo usado. Então, se vocês já gostaram da ideia, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para vocês serem avisados para novos vídeos aqui, dá um joinha, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês também e comenta lá embaixo para me saber se vocês gostaram do passo a passo, certo? Então, um forte beijo e segue com o passo a passo. Pessoal, hoje eu vim aqui catar no quintal da minha vizinha alguma coisa para fazer. Então, eu acabei encontrando esses tijolos aqui jogados, certo? E para quem quiser saber o que eu vou fazer com eles, olha aí o vídeo e não perde um pedacinho, certo? Beijo! Já jacatei o tijolo, esse tijolo aqui a gente bota na frente da casa, né? Em muro. Então, agora vamos começar a quebrar, que nós vamos usar só essa parte aqui, olha, para fazer o nosso vasinho, certo? Aí aqui, olha, ficou assim, olha, vai devagarzinho, vamos limpando. Pronto, aqui, olha, já dei praticamente um vaso, certo? Agora eu vou preparar a massa para a gente começar a trabalhar o nosso tronquinho vaso. Pessoal, para essa medida para fazer o vasinho, eu usei uma de areia peneirada e uma de cimento peneirada, essa daqui, certo? E vamos adicionar água. Agora vamos umedecer aqui a peça. Se você quiser apenas lixar, olha, lixar ela todinha, que fique bem lisinha e fazer um fundo, um fundo daquele concreto fazendo a drenagem, já dá para fazer um vasinho pintando com tinta spray ou da preferência de vocês, entendeu? Eu que quero fazer um vasinho tronco com eles. Então, eu vou usar essa minha colherzinha aqui, olha, foi eu que ganhei. Agora vamos só umedecer aqui a peça. Então começamos aqui, olha. Vamos colocar aqui. Então, essa primeira parte aqui, olha. Deixa secar mais ou menos umas duas a três horas, para a massa fixar bem na peça, para começar a trabalhar aquelas rachaduras do tronco, certo? Mas eu já vou pegar uma peça aqui que eu já tenha começado para vocês, para o vídeo não ficar muito longo. Então, vamos começar aqui, olha, fazer aqui como fosse, como fosse não, o fundo do vaso. Do vasinho. E agora é só umedecer a peça que eu já tinha feito, olha, a biela. E agora vamos subir com mais massa. Vamos descer na peça de novo, olha. E vamos encher de novo, olha. De massa. Vai enchendo, depois ajeita, é assim. E agora, vamos lá. E aí a gente vai enchendo já dando um acabamento Zinho aqui em cima e depois a gente ajeita sempre ajeitando se não der certo da primeira vez tenta de novo é assim a gente só sabe quando as coisas vai dar certo quando a gente tenta não deu já dei uma alisada aqui então graças a Deus amigos que eu tenho que me acompanha que me incentivou muito obrigado a Sandrinha do canal Tudo plantas para amigos gente ela me incentivou muito e por isso estou aqui hoje uma pessoa que eu falo muito né mas é nada porque é uma amigona mesmo e cada dia eu quero fazer coisas melhores para vocês certo E aí a gente vai ajeitando em cima Com o cabo do pincel como não dá para ver vou fazer logo o furo da drenagem aqui Certo pegar uma faca agora começar a arriscar Fazer um estalho Como fosse tronco mesmo aí vocês vão usando a imaginação de vocês Certo deixem pessoal seu joinha compartilha ativa o sininho de notificação para novos vídeos que vai ter muito Muitas novidades por aí E desde já quem gosta de reciclagem deixa aí embaixo nos comentários o O que eu devo fazer e o que vocês gostam também De reciclagem Até mesmo que isso aqui é uma reciclagem né Reciclando aqui um tejono velho Se vocês estão gostando desse tipo de trabalho também Enfim pessoal, aqui você vai só Dando agora ajeitadinha aqui na borda Pra dar um bom acabamento E agora vamos Com essa mesma massa aqui Vamos só acrescentar um pouquinho de cimento Eu vou deixar o link da massa que eu uso Que é cimento e areia No card Aqui no card E no link também Que é areia É uma de areia peneirada Pra uma de cimento peneirado Pessoal Sempre vai ficar no card Então ela fica assim Agora vamos olhar Vamos olhar aqui Aí o desenho, o modelo do tronquinho de vocês Vocês mesmo que cria Aqui é só mais ou menos uma Ideia, uma dica Pra vocês colocarem cactos, suculenta Até como cachepô também Vocês é quem sabe A ideia é de vocês Dá pra fazer vários Aí vamos ajeitando Aí Essas mesmas riscas aqui Esse estalho Vamos fazer aqui O tronquinho também E aí vocês vão fazendo o modelo Que vocês quiserem Muito fácil Não tem Bicho de sete cabeças nenhum Pra fazer Esses vazinhos Certo? E aqui é como eu disse Vocês vão criando O modelo que vocês querem E fica muito bonito E charmoso Apartamento Onde vocês querem colocar ele Esvazinho Fica muito bonito Vou colocar um aqui Mesmo jeito Colocou Deu um estalho Pronto E é basicamente Isso aqui Só isso aqui mesmo E agora Eu vou esperar secar Pra gente pintar Os nossos vazinhos Ó pessoal Nossa peça Já seca Nosso vazinho Deixa eu aumentar aqui O furo da drenagem Ficou por dentro Mas vamos dar só Um acabamento aqui Com a lixa Certo? Fica assim Aqui também Vamos deixar Pronto Esse aqui Ok? Eu separei aqui É um prato Que eu não uso mais Aí vamos usar Primeiro Vamos dar uma demão Nele De pigmento Amarelo ocre Certo? No nosso vazinho Pronto Não vou passar Demão branca Não Já vou aplicar Diretamente O pigmento Acabar É um prato Pronto D Nä retired Como a ugra Sabele Ele Não Já É Não Enfim Tabeto Meu Pouco M ward Vamos misturar aqui o marrom e escurecer um pouquinho aqui com o pigmento preto. Depois é só começar a aplicar na peça toda, aí com o pincel masculino vai dando esse acabamento aqui, na borda de todo o nosso vasinho imitando um tronco. Olha pessoal, aqui também eu deixei, vou fazer um acabamento aqui. E aqui também. E aí? 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 Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora, viu? E aí? E aí? E aí? Veja só isso mesmo, até o próximo vídeo, se Deus quiser e fiquem todas com Deus.